O que será isso? O circo dos elefantes chegou à Chocolândia. Não percam o espetáculo. Hoje à noite, no Parque da Cidade. Uau! Nunca vi tantos elefantes diferentes juntos. Uau! Isso é o que eu chamo de uma verdadeira trombada. Parece que ele gostou das suas línguas de gato, doce Kuki. Máximo, vamos voltar para um desfile, amigão. Que demais! Vamos ao circo, papai! Vamos, mamãe! Claro! Iremos sim! Mas iremos à noite. Agora é hora de vocês irem à escola. Está bem, mamãe. Tchau! 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 É isso aí. Puxa, acho que estou mais ansiosa do que as crianças para ir ao circo. Estou vendo até elefantes por aí? Oi! Que legal! Vocês também vieram ver os elefantes? Claro! E trouxemos o Fofíssimo. Ele estava doido para vir. A do Cicuque também. Vamos entrar, porque o show já vai começar. Puxa! Mínimo e Máximo, está na hora de vocês se apresentarem. Vamos, meninos. O que foi, Mínima? Você está sentindo alguma coisa? Oh, não! Estou de barriga. Você andou aprontando? Você sabe que não deve comer nada além da ração que é preparada especialmente para vocês. O tratador cuidará de você enquanto o Máximo se apresenta. Vamos, garotão! Respeitável público! Chegou a hora da maior atração do nosso circo se apresentar. E quando eu digo maior, é porque ele é grande mesmo. Com vocês, Máximo, o maior elefante do mundo! Uau! Nossa! Mas ele não é só enorme, ele também tem dons gigantes. Vejam! Ai, não tentavam mais. Parece que esses dois andaram comendo alguma coisa que não deviam. Onde vocês conseguiram isso? Vocês deram línguas de gato para os elefantes? Por que fizeram isso? Eles não têm culpa. A do Cico que queria agradar o Máximo que quando passou por nossa casa no desfile, comeu uma e gostou. Mas vocês não deveriam aceitar nada de estranhos, por mais simpáticos que eles sejam. Acho que agora eles sabem bem disso, não é? Eu sei que vocês não fizeram por mal, mas é melhor não fazerem mais isso, tá? Que bom que tudo acabou bem! Estou tão feliz que poderia cantar o Choco Lelê! Vamos cantar! Êêêê! Choco Lelê é uma dança Alegre e muito animada Quem dançar nunca se cansa E fica com a cara empurrada Choco Lelê! Dança o Choco Lelê para cima Dança o Choco Lelê para o lado Choco Lelê! Quando o mundo logo se anima Quando o Choco Lelê é cantado Choco Lelê! Dança o Choco Lelê para a frente Dança o Choco Lelê para trás Choco Lelê! Choco Lelê para trás Simples! Choco Lelê para trás O Choco Lelê para trás